Bem pessoal, uma boa notícia, o CEO da Pfizer, a Pfizer anunciou que as três doses da Pfizer protegem contra a cepa Ômicron, é a primeira notícia que a gente tem disso, vamos diferenciar um pouquinho, às vezes eu falo com vocês aqui sobre trabalhos científicos publicados, não é o caso, é o CEO da empresa e são dados internos da empresa, dizendo que com as três doses houve neutralização da Ômicron, tudo o que está acontecendo na Covid-19 são coisas muito inusitadas, porque se publica, se tem dado para eliminar, se informa e tal, é uma coisa realmente diferente, mas por causa de tudo que a gente viveu com isso e é esperado. Muita gente nos vídeos que eu fiz anterior e às vezes dava esses dados para alimentar, falava não confio e tal, vocês tem que perceber o seguinte, hoje, óbvio que qualquer empresa como faz e outra, ganha muito dinheiro, produzindo remédio, produzindo vacina e tal, e muita gente fica preocupada, ah, isso não gera um conflito de interesse? Hoje em dia tem um controle muito interno, né, de compliance, né, do mercado financeiro também, né, dos números da empresa, né, então empresas divulgarem dados que depois não se confirmem, hoje, grandes empresas, grandes como as maiores farmacêuticas, é muito difícil, porque isso ia ter um impacto muito grande na confiabilidade de tudo que ela vai falar. Então, para mim, são dados que dão sim para acreditar, eles têm dados preliminares, né, o mundo todo em pânico, eles optaram, né, aí a estratégia da empresa, de já divulgar esses dados antes de serem publicados, né, de trazer, toda vez que esses dados são publicados, passam uma série de revisão, outros pesquisadores vão, questionam, se esse é feito assim, né, mas esses dados realmente são muito relevantes, dá uma certa tranquilidade, porque a Pfizer dominou lá nos Estados Unidos, né, em grande parte do mundo, aqui no Brasil também, a Pfizer foi das vacinas mais aplicadas, então dá uma certa tranquilidade, né, nesse aspecto que ele falou, né. Além disso, ele deu outro anúncio que eu achei bem interessante, dizendo que, assim, as vacinas vão ser atualizadas e em pouco tempo eles já vão ter possibilidade de já modificar a vacina para cobrir até especificamente a Ômicron, né, então é como se fosse uma atualização, que a gente tem com software, com computador, com a vacina da gripe, né, vai acontecer isso, essa atualização, pegando novas partes e essa tecnologia de RNA mensageiro, parece ser uma forma bem simples de ser feito isso, então parece que não vai ser muito complexo, por isso que já estão prometendo, vamos colocar aqui, ou já anunciando que vão acontecer nesses próximos meses, as próximas doses de reforço que foram tomar, como a gente falou, vai ser que nem a gripe, né, vacina anual e tal, então muito provavelmente a próxima dose que a gente vai tomar vai ser dentro desse contexto. Lembrando que também a Ômicron, que também é uma boa notícia, não se mostrou tão grave, apesar de se espalhar muito, então são todas boas notícias que a gente tem com ela, tá bom? Um abraço, porque a novidade eu falo aqui pra vocês. Vou deixar o link aí na descrição, onde saiu isso, onde ele falou, quem dominar inglês é até mais fácil, porque são matérias de lá, com essas entrevistas dele, tá bom? Um abraço.